19 de maio, quarta-feira, e hoje já havendo aqui um banho de sangue, digamos que as coisas estiveram complicadas. Vamos analisar aqui o heatmap, como podem ver tivemos aqui muitas cotadas a vermelho. Se estiverem interessados em saber o porquê de ter havido esta queda abrupta, digamos assim, vejam o vídeo do bitcoin. Bitcoin contagiou, teve uma queda muito forte e contagiou todos os índices e, como é óbvio, todas as cotadas, enfim, houve uma recuperação, é parte positiva. Eu já estava à espera, e no vídeo de ontem mencionei isso, estava à espera que houvesse uma gap down, ou seja, as ações iam abrir negativas, mas iam ter uma recuperação forte. Quer dizer, essa recuperação não foi assim tão forte quanto esperado. Estava à espera de haver praticamente tudo verde, mas pelo menos não está vermelho como tem estado. O setor, sem dúvida, mais penalizado foi o da energia, os semicondutores, está tudo verde. Notem que, pelo menos a notícia que levou os semicondutores todos cá para cima. Eu não sei exatamente qual, porque é genérico e houve delas que subiram bastante, mas a AMD lançou um comunicado em que ia ou vai fazer um buyback de 4 bilhões de dólares em ações e isso levou a AMD a subir. A Qualcomm, que é uma das que eu tenho, subiu muito menos, mas eu creio que foi por empatia, ou seja, uma notícia boa para um acaba por puxar as outras lá para cima. Levem isto com uma pitada de sal, porque lá está, o sentimento é bullish, mas depois normalmente cai, porque um buyback é um buyback, não é, quer dizer, um buyback normalmente é feito para segurar a cotação, não é para aumentar a cotação, as pessoas a que aumentam. Em termos de setores, a tecnologia tem uma performance boa no meio desta queda, por isso é que eu continuo bullish para a tecnologia, continuo a acreditar que há uma rotação do setor. Eu acho que foi que me enganei no setor que está ou que vai patrocinar isto tudo. Porquê? Porque a energia está em queda. Na semana está em penúltimo lugar. Eu sempre pensei que fosse os financeiros a pagar isto tudo, como diz o outro, mas afinal de contas eu começo a ver aqui alguma coisa na financeira. Eu tenho na energia, tenho uma pequena posição na Galp. Vamos ver como é que isto corre. São 130 ações, salvo erro. Mas pelo menos mesmo no setor da energia, ao final do dia houve uma ligeira subida. Em termos de índices, que é aquilo que vamos analisar agora, Standard & Poor's fez aqui um hammer, recuperou, digamos que a Moving Average exerceu suporte, teve uma quebra acentuada, de facto, recuperou, teve extremamente volátil durante o dia, também é um facto, mas continuamos aqui na nossa senda de fazer o W. Vou-vos mostrar, antes de tudo, as options que existem, não se esqueçam. Esta sexta-feira vão expirar praticamente, expiram todas as options que existem, é o chamado Quadruple Itching, ou seja, o Itching, que é a bruxa, vão expirar as options das ações, das ações futuras, não sabia que existia, dos indexes e dos futuros dos indexes. Ou seja, todas essas options vão expirar todas na sexta-feira, pelo que vai haver com toda a certeza, toda a garantia, a manipulação do mercado. Isto é importante entender, porque eu pelo menos já confirmei por mim mesmo que existe muita manipulação. Ora, aquilo que eu vos queria mostrar é assim. Primeiro, isto são as options que existem, isto aqui é para as calls, depois deve ter aqui alguns das puts, que nós também já vamos ver, e isto era o volume para esta, que expiram a 19 de maio, podem ter sido colocadas, imaginem, há um ano, mas isto, o volume, indica as opções que foram colocadas e o Open Interest são aquelas que ainda não foram exercidas, ok? Então, isto serve para dizer o que, nas calls, havia um sentimento, de certa forma, beres, porque nós estamos hoje nos 4.115, isto é o SPI, o SPI é tirar basicamente um zero, é um ETF, tal e qual como o SPX, a grande diferença é que o SPI, como é mais pequenino, é muito mais fácil de manipular, mas as fazem exatamente o mesmo comportamento. E eu digo que é mais fácil manipular, porque não se esqueça, quando vocês compram uma opção, ela corresponde a 100 ações. Um contrato sem ações, neste caso, sem ações, 41 mil dólares, neste caso, são, é fácil fazer a conta, são 400 mil. Então, nem toda a gente consegue comprar options, no SPI é mais fácil. Mas como elas andam um atrás da outra, não acaba por não fazer grande diferença. Mas, nas calls, o máximo de volume que existia era apontar 410, 409, 408, 411. Esse era o máximo de volume. Aquilo que ainda está em aberto é mandar, digamos, em grande volume para os 415, 416, 417, 18, 20, quer dizer, 20 já as 10 pontos até sexta-feira, tudo é possível. Agora vamos ver os puts, que é a queda, apostar na queda. Aquilo que está com maior volume eram os 408, 405, 407, ou seja, este era o cenário bearish, havia muito pouco a apostar abaixo dos 400. Agora vamos ver a parte que nos interessa, que é o open interest. 410 é o que tem mais alto, 414, 415, ou seja, eu continuo ainda a achar que estes vão se queimar e vai passar aqui para este ponto, ou seja, 414 a 415, que bateria mais ou menos certo, com a maior quantidade que temos de calls. Vamos acompanhar e ver. Não se esqueçam, o Vítor costuma fazer a sua análise também. Eu já comuniquei com ele, pedi para ele publicar, em vez de me estar a mandar imagens, porque as imagens fica tudo muito comprimido. Eu vi que ele já publicou, e isto foi no dia 16, uma nova contagem para o Standard Impulse. também já olhei, ele alterou algumas coisas. Isto é normal, é tal qual como nós, fazemos um canal e depois, se for necessário, adaptamos. Mas aquilo que eu vos quero mostrar é 25 de Abril, a contagem dele. Ele já alterou a contagem, mas aqui não alterou, ela mantém-se, ou seja, eu aqui já consigo fazer o tal zoom, que para nós é o que nos interessa. Ou seja, aquilo que ele tinha aqui, basicamente, era que estávamos a fazer uma correção 3, 4, 5, ou seja, estes 5 impulsos, não é? E apostava, quer dizer, este valor depois, normalmente são indicações de Fibonacci, mas apostava que lá para maio ou junho, neste caso seria maio, mas não é, será mais para próximo de junho, atingir os 4.400, acho que é exagero, mas acreditava que íamos ter um movimento de subida, e que estaríamos, provavelmente, a invertê-lo. Ele aponta aqui, escreve aqui na legenda, a dizer que, e até fala aqui, que gostava de saber qual era o cisne negro que vai levar isto tudo para baixo. Eu posso dizer, porque já disse aqui, 15 e 16 de junho, o FED reúne-se e apresenta o plano econômico, que é normal apresentar, vai-nos falar sobre a questão, com toda a certeza, de aumentar, ou pensar em aumentar as taxas de juros, por causa da inflação, etc., e isso vai atirar o mercado para baixo. É um facto, estamos todos a aguardar por isso, poderá acontecer ou não, não sabemos. Aquilo que sabemos é que hoje saíram as minutos, que são relatórios hitos dos vários estados, ou seja, do Banco Federal em vários estados, e o governador do Banco Federal do Texas, que já tinha há uns dias atrás aberto a boca, e basicamente entrou tudo para baixo, porque falou que deviam pensar em discutir em aumentar a taxa de juros, que é aquilo que chamam de tempering. Mas hoje, hoje tivemos aqui uma situação em que eles, nas minutos, deixaram-se escrito no relatório, nunca falaram publicamente, e o mercado, no espaço de 10 minutos, caiu o fundo, mas depois parecia a Bitcoin, caiu o fundo, mas depois recuperou e seguiu com a sua vida. Em todo caso, aquilo que nos interessa ver é se a contagem dele se mantém certa. Como é óbvio, isto é só arrastar o quadro para o lado, porque, como é óbvio, as datas não estão certas. E aquilo que nos interessa ver é que, realmente, a contagem de 3, como podem ver, fez aqui um novo máximo, por isso este 3 tem que passar para aqui. É isto que acontece, é assim que funciona a Elliot Waves, e este 4 agora passa para aqui. Hoje fizemos um mínimo, creio eu que fizemos um mínimo, em todo o caso, o 4 está aqui, é onde nós estamos, é uma onda bear, de queda, é uma onda corretiva, e depois a seguir vem a onda 5. A onda 5 será sempre superior a esta 3, e poderá-nos atirar para aqui, para os 4.300, 4.400 também parece bem, e os 4.500, é que eu acho que já é um exagero. Mas, lá está, sigam o trabalho dele, o Vítor tem feito, começou há pouco tempo a fazer este serviço, acho que é útil, pelo menos para entendermos em que ponto é que estão. Eu hoje nem sequer olhei para isto da Bitcoin, porque é sacanagem, não é? Ele pode ter realmente pensado que isto ia acontecer, mas quer dizer, isto foi há 5 horas, eu posso verificar se ele me mandou uma mensagem, porque eu tenho a ideia que ele me mandou uma mensagem há algum tempo, em que tinha a Bitcoin, deixa eu ver. Peço desculpa por estar a alongar o vídeo, mas quem não tiver grandes interesses nisto, pode atirar para a frente. Não, isto é a DP renováveis. Não. Em todo caso, sigam, porque vale bem a pena o tempo perdido. Down Jones, mesma situação, a cor da vela é diferente porque fechou abaixo, mas lá está, suporte na Moving Everest, continua também a fazer aqui o nosso W, já temos uma parte da perna, se isto estiver tudo a bater bem, começamos a fazer uma subida, mesmo que abrimos mais baixo, começamos a fazer uma subida, vamos ver, QQQ, exatamente a mesma coisa, o Russell deixou aqui uma gap, eu já a preenchi, como é óbvio, esta situação já mudou, mas continua a tentar fazer o W. A parte mais interessante é que temos agora aqui uma gap, o preço fechou próximo, o que quer dizer que o mais certo é, se não abrimos muito baixo, vir tapar esta gap amanhã. Vamos passar às put call ratio, e hoje como podem ver, quer dizer, não dá para ver muito bem, mas eu já vou tratar disso, o número de puts hoje aumentou de forma brutal, digo de forma brutal porque estamos quase nos máximos de, apesar que a parte que interessa foi quando foi, isto é do Covid, aqui temos a correção de Julho, estamos exatamente ao mesmo nível, vocês podem comparar pelas vossas ações, onde é que, em que ponto é que elas ficaram nesta altura, mas eu posso-vos mostrar rapidamente, por exemplo aqui, só por curiosidade, vamos ver o Bank of America, vamos colocar aqui, mudar isto para dias, em vez de meter para dias, vamos meter para semanas, Covid, e acho que é a semana de Julho, começa aqui Março, Junho, onde é que está? Está aqui, ou seja, Junho teve uma explosão, e depois teve uma correção muito forte, depois a outra que é Julho, temos aqui, temos uma corrida, e aqui, salvo erro, esta não sofreu com, não sofreu com a queda de, teve que sofrer, setembro, outubro, está aqui, setembro, outubro, aqui é final de setembro, aqui é meio final de outubro, e aquilo que nós podemos ver, é por exemplo, para a parte das finanças, início de setembro, subiu forte, início de, peço desculpa, aqui, finais de setembro, subiu forte, aqui já é, finais de outubro, subiu forte, o que quer dizer que o mercado está a beres, mas hoje não tivemos uma queda assim, tão importante quanto isso, foi uma queda, no entanto, pelo que devem acompanhar, taxa do tesouro, como podem ver, hoje teve uma movimentação muito chata, e eu digo chata, porque subiu, inicialmente estava a cair, que era aquilo que nos interessava, mas depois subiu de forma, mais uma vez, espontânea, digamos assim, o dólar, está a recuperar, ou seja, continua a fazer este caminho, esperemos que bata aqui, depois estabiliza um pouco, vai servir como resistência, o petróleo, hoje, teve, teve em queda, isto era aquilo que eu não estava à espera, pelo menos já temos aqui um bounce, vamos ver se inverte ou não, visto que os toques hoje, não foram assim, tão relevantes, quanto se pensava, quando saiu o tal relatório, ela começou a recuperar, mas, digamos que, o relatório saiu às três, mas, está a fazer aqui um platô, não está a querer arrancar, poderá estar a estabilizar um pouco, para arrancar, ou continuar a cair, porque era essa a tendência, que estava a ter. Por fim, a Bitcoin, estamos já na visão horária, em que tivemos a primeira queda, e o afundanço, está a estabilizar, depois do fecho, já caiu para os 38 mil, a partir de vem aqui, à volta dos 41, para estabilizar um pouco, e a VIX, a VIX subiu, esteve a subir bem mais, no entanto, não, hoje, não teve qualquer, não teve qualquer tipo de indicação. Já, o setor financeiro, como podem ver, a recuperação é óbvia, teve uma queda acentuada, sim, mas recuperou, o setor da energia, recuperou, mas depois voltou a cair, e aqui não se esqueça, quando diz, uma e meia, às três da tarde, lá nos Estados Unidos, ou seja, três da tarde, cá, mas acabou a recuperar, ligeiramente, e o setor tecnológico, passou o dia todo, a recuperar, só houve a tal queda, mais uma vez, do relatório, lá dos minutos, quer dizer, abriram a boca, apareceu nas notícias, foi logo, foi uma reação, pau, pau. Vamos passar, então, já perdi tempo demais, hoje, com os índices, Twitter, performance do Twitter, como vocês podem ver, estamos na visão aqui, a uma hora, foi forte subida, na primeira hora, e depois, andou aqui a estabilizar, mas vejam, o tamanho das, das wicks, ou seja, das caudas, isto foi extremamente volátil, mas, pelo menos, o Twitter, conseguiu fazer uma coisa positiva, que foi, digamos, acabar positivo, percebo que é que isto, aparece, outras vezes aparece, assim é muito chato. O nosso canal, mantém-se, agora mexilhe, já não quero aparecer outra vez. Ok. O nosso canal, ascendente, mantém-se, é um canal, bastante, largo, mas temos aqui, este movimento para já, fizemos um lower low, nada de grave, o Twitter parece-me estar bem, porque o arranque inicial, de recuperação, foi mesmo de, basicamente, os investidores, dizer, não, a este preço, não queremos cá mais, acabou por ter um comportamento, na minha opinião, que é positivo, o volume não foi nada especial, mas, continua a fazer, a sua tendência, de subida, e para já, é isso que nós, achamos que vai fazer, e é, vir em direção, mantém-se a perspectiva, dos 55 dólares. Já, caso isto seja, digamos, uma bear trap, para mim, apesar que eu não investi, vem aqui, aos 51, tendo como suporte, os 51,40. Vamos passar, então, agora, ao snap, snap foi aquele, que teve a queda mais forte, mas foi o que mais recuperou, creio que é fácil, de perceber isso, abriu bastante baixo, digamos, que a abertura, do primar, para o fecho, já representava, por si só, uma queda de 3%, mas, no final, não só anulou, totalmente, este era o comportamento, que eu estava à espera, confesso, que não foi, uma que eu, tivesse, no meu alvo, para entrar, eu voltei a entrar, nas do costume, que é mesmo, mas lá está, recuperação muito boa, o que é que nós, esperamos que, ela faça, continua, a sua, tendência, de subida, está aqui, numa zona forte, resistência, ultrapassando, virá, com toda a certeza, aqui, para esta zona, da, da linha de tendência, que já, vem lá atrás, é uma linha de tendência, bastante longa, poderá haver rejeição, aqui, como já houve, antes, poderá, ultrapassá-la, e vir, em direção, então, a preencher a gap, nos 57,71, teremos a Fibonacci, já agora, em termos, de comportamento, horário, esta subiu, com muita calma, a subida, foi interessante, isto é que, seria uma boa, jogada swing, basicamente, em 4 horas, teríamos, um ganho, de 5%, confesso, não estava, na minha watch list, eu vou ter, começar, a alterar isto, porque, não me interessa, estar a seguir, a Tesla, eu não quero, entrar na Tesla, não neste momento, como ela está, colocaria aqui, e seria, bem melhor, para eu acompanhar, não tinha paciência, vamos passar, então, agora, à Tesla, e, a Tesla, esta é, a visão horária, também teve, uma boa subida, não é, está em causa, teve, pois, a sua volatilidade, acabou, num ponto, que é, importante, que é, o suporte, dos 561 dólares, vamos ver, como é, que se comporta, amanhã, digamos, que, a Bitcoin, acabou, por afetar, estamos a falar, aqui, também, de uma queda, de quase 5%, ou seja, aquela, aquela, contaminação, da Bitcoin, é clara, vamos ver, como é, que corre, porque, para já, o sentimento, continua a ser, bearish, e eu digo, bearish, porque, ela está, muito instável, de certa forma, ela está, extremamente, instável, nós, não sabemos, até que ponto, aquela, vai começar, a inverter, porque, ela nem sequer, ultrapassou, aqui, o canal de meio, o volume, hoje, foi interessante, é um volume, em que, basicamente, estão a segurar, a cotada, não querem, que ela venha, aqui, aos 500, e ela esteve, aqui, muito próximo, dos 540, mas, é necessário, mais, é necessário, muito mais, é necessário, fazê-la subir, se não, a tendência, continuinha, a ser esta, apesar de termos, velas verdes, digamos, que, nos últimos, sete sessões, ela tem, estado, a seguir, esta linha, não consegue, ultrapassá-la, vamos ver, se não acontece, nenhum acidente, de percurso, porque, lá está, ela está, extremamente, exposta, à questão, da, Bitcoin, Bitcoin, o Elon Musk, tem estado, mais quieto, vamos ver, como é que corre, em termos, de subida, temos, o suporte, nos 600 dólares, como é óbvio, temos que ultrapassar, esta linha, aqui de meio, e quando falam, em suporte, é resistência, já será bom, vir para os 600, principalmente, porque temos, o tal, triple reaching, e esta, daquelas, que vai ser, mais massacrada, o mais certo, é não deixarem, na passar, aqui, dos 560, aposto, que tem, aí, muitas, muitas, options, em termos, de queda, vir para o suporte, dos 539, não acredito, que venha, para os 500, mas, sendo o dia que é, tudo é possível, Neo, a Neo, até teve um comportamento, também, muito interessante, e quando digo interessante, foi que ela, ela continua a fazer, a sua subida, fez uma ligeira correção, é um facto, também teve, uma queda, importante, mas foi só, de 3%, ou seja, abriu 3%, abaixo do feixe, do dia anterior, deixa-me só dar-vos, aqui, a correção, certo, 3,76, mas, acabou, a subir, não oscilou, muito, é um facto, não teve, assim, nada, que a impulsionasse, o volume, continua, estável, em termos, de movimentação, horária, e, o cenário, continua, a ser, estar aqui, no canal, mas, nem sequer, nos aproximamos, ainda, da linha do meio, em termos, de movimentação, horária, realmente, eu tenho aqui, que é uma confusão, ela está, a tentar inverter, tem aqui, a gap, para preencher, eu acredito, seriamente, que ela, vai, amanhã, tentar, vir, preencher a gap, agora, vejam, temos as moving average, acima, vai ser, necessário, maior volume, para romper isto, caso consiga, temos, então, os níveis, de 34 dólares, como referência, 35, 65, também, e os 34, 93, será, onde ela, poderá parar, caso, suba, já, numa perspectiva, de queda, a direção, continua a ser, os 32 dólares, vamos agora, a Apple, a Apple, também, fez uma recuperação, boa, também, abriu, com uma, uma queda, mais acentuada, creio, que foram, quase 2%, não, foi menos, foi um 38, mas, para esta cotada, ela não é, assim, tão volátil, quanto as pessoas, possam pensar, continua a fazer o W, não, não mudou nada, continuamos, a ter aqui, um W, e o W, dar-nos-á, eu reforço, mais uma vez, caso, se forme o W, caso, que cumpra, com aquilo, que são os W's, ela, poderá nos trazer, na mesma, para os 138, 140, a performance, hoje, acabou por ser boa, mas, também, teve, muita, volatilidade, em termos de, já tivemos aqui, algum volume hoje, ou seja, começa a haver, cada vez mais, interesse, quando ela está, aqui, próximo dos 123, mas, lá está, amanhã, é dia, amanhã, não, sexta-feira, é dia das opções, portanto, ela, poderá vir aqui, para os 125, 126, mas, não deverá, ultrapassar, muito isso, a visão horária, diz-nos, que ela, devem crescendo, todo o dia, mas, extremamente, volátil, veja o tamanho, das Wicks, assim sendo, isto, passa a ser, resistência, em termos, de movimentação, ultrapassar, esta resistência, as moving ebres, que têm, oferecido resistência, vai ser, necessário, volume, para ultrapassá-las, caso, consiga, temos, os 125, 62, como, linha, de resistência, e, os 126, 60, como, objetivo, já, numa perspectiva, bear, suporte, está, nos 123, 67, suporte, mais forte, sem dúvida, nos 122, amd, que foi a rainha do dia, sem dúvida, que, fez um movimento, bastante, alongado, ela subiu, 240, abriu, tal e qual, como as outras, em queda, a queda, inicial, do primarca, também foi, 1,70, mas, depois, arrancou, arrancou, e, só parou, na resistência, está mais, acarregado, é sinal, que é uma resistência, mais forte, dos 76, 36, ter fechado, nos 73, 23, já foi, bastante bom, para já, demonstrou, uma força, fora do comum, e, quer dizer, não é fora do comum, sempre que é anunciado, um buyback, elas têm a tendência, de subir, o grande problema, é que no dia, a seguir, têm a tendência, de cair, vamos ver, como é que ela se comporta, seria, muito importante, realmente, ultrapassar, e ganhar, aqui, este suporte, seria, extremamente, favorável, para, acotada, em termos de movimentação, horária, como podem ver, o arranque foi, sem dúvida, brutal, isto foi, mais ou menos, duas horas depois da abertura de mercado, saiu uma notícia, aqui, isto não é atualizado, rapidamente, mas, e depois tem aqui tudo, mas, está aqui, ou seja, aqui diz que foi às seis da tarde, ou seja, quatro horas, eu sei que, quando vi, aqui já está às cinco e vinte e três, eu, quando vi a notícia, aqui ainda não tinha nada, mas, no entanto, lá está, quatro bilhões de share, buyback, ela arrancou logo, mas já estava com um comportamento, bastante bom, esteve, extremamente volátil, mas o suporte das moving average, dava aqui umas boas jogadas de swing, hoje estive mesmo, como eu me queimei, e eu não sou assim tão bom, mas queimei-me, acabei por não voltar a entrar, ou seja, eu eliminei os ganhos de ontem, hoje, eu tinha dito que não ia fazer entradas, e fiz, pelo que paciência, assim sendo, amanhã, e já agora vamos passar isto para suporte, amanhã, primeiro movimento, sem dúvida, ultrapassar, os 76, 36, vir em direção, aos 77, 93, ultrapassando, ficamos com o caminho aberto, para ir aos 79, o mais normal, é depois de uma notícia desta, uma queda, queda será para a moving average, caso abra mais baixo, será resistência, sem dúvida, mas depois temos os 74, 96, muito dificilmente, vem aqui para os 74 dólares, e vamos por fim, e nem é por fim, este vídeo está a ser, bastante longo, peço desculpa por isso, mas não vou, voltar a gravar, porque já é, já seria a terceira vez, F-Cell, o comportamento está a ser espetacular, para o tipo de subida que está a ter, e é uma subida calma, não é uma subida louca, que normalmente traz correções, vejam, a subida mantém-se, está com muita calma, não vai, certo aí, não vai de forma acelerada, não temos aqui velas desproporcionais, no pre-market, abriu ligeiramente mais baixo, do que a abertura do dia anterior, mesmo assim, temos um higher low, eu estou contente com a performance dela, eu só queria era que ela chegasse rapidamente aos 14, que é onde eu tenho a minha posição, aliás, é quase 15, em termos de movimentação, quer dizer, o volume está normal, o RSI também está normal, está tudo ainda pronto para subir, a movimentação, como podem ver, foi nas primeiras duas horas, depois basicamente passou o tempo todo estável, assim sendo, amanhã, vir em direção aqui, aos 9,27, ultrapassando, a meta poderá ser os 10, isto já seria uma subida, de 8%, depois vamos ter aqui, aproximar-se dos 9, já em termos de queda, suporte, está nos 8,18, vai encontrar a moving average, que vai servir como forte suporte, ou seja, o mais natural seria fechar aqui próximo, no limite, poderá vir aqui para esta zona, dos 7,80. E por fim, agora sim, vamos para a Palantir, que no meio de tudo, também teve uma performance positiva, de uma forma geral, todas elas fecharam positivas, houve muitas, fecharam negativas, mas a vela é verde, então, elas pelo menos terminaram positivas, nesse sentido, ela perdeu, sem dúvida, uma zona que é muito importante para ela, mas depois de 3 sessões a subir, era necessário algo corretivo, aconteceu hoje, o volume também não foi assim, nada especial, posto isto para amanhã, vamos retirar isto daqui, está aqui a fazer nada, para amanhã, conquistar novamente os 21,13, e vir aos 21,50, ou 22, já em termos de queda, suporte numa vinheta de 50 períodos, 20,17, e algo aqui assim, já será penalizante, ou seja, próximo dos 19,50. É isto, peço desculpa por ter demorado muito, não é comum, mas eu quis vos mostrar, não só a visão do Vitor, como também a questão das options, para termos uma ideia realmente, para onde é que poderá ir o índice, é útil, e é útil porquê? Porque, pelo menos, dá-nos, para já, uma garantia, ou, um otimismo, para que as coisas, fechem bem, esta semana, e então, até amanhã. e aí,